Menino, uma palavrinha rapidinha, como você se sente sendo campeão paulista, tricampeão agora? Qual é o sentimento desse Palmeiras do Abel tão vitorioso? É um sentimento de alegria, de felicidade, de muita honra por ter conquistado mais um título para esse clube maravilhoso e estamos deixando o nosso nome da história do clube. Você acha que esse título aumenta a confiança do clube para as outras competições que vêm pela frente? Ou foi um título e agora tem que manter o pé no chão? Não, com certeza. É o título que a gente precisava para começar com o pé direito. Então a gente perdeu um, mas ganhou outro e agora vamos em busca de mais. Como você perdeu esse primeiro título e buscar forças para conseguir ganhar o Paulistão aqui em casa? Eu acho que quando chega na final não é certeza de vitória, mas a gente dá o nosso melhor para conseguir ela. E graças a Deus hoje a gente deu o nosso melhor e saiu vitorioso. Então é só agradecer a Deus e partir para a próxima. O último título do Hendrik, estádio lotado, jogou muito bem. Qual é o seu sentimento? Cara, sentimento de gratidão. Eu não falo devido cumprido porque eu acredito que daqui a alguns anos nós devemos voltar para a casa onde nos acolheu, para a casa onde confiaram no meu filho, confiaram na minha família. Então eu não falo que devido cumprido. Devido cumprido não porque vai ter um retorno à casa. Então assim, muito feliz. Feliz pelo título. Meu filho queria muito sair daqui com o título. Foi possível hoje agradecer muito a Deus. E sempre ao Hendrik, a dedicação dele, o foco dele, a determinação, os pés no chão, a humildade dele. É que eu sempre peço para ele, espero que ele continue sendo esse garoto que não sou torcedor palmeirense, mas todo torcedor que gosta de futebol, hoje está torcendo tanto por ele como por minha família. Então, somente de gratidão mesmo. Douglas, seu filho fez gol em um Embley, depois no Santiago Bernabeu, futura casa dele, e fez o gol que classificou o Palmeiras para essa final, para hoje os palmeirenses estarem comemorando esse grande título. Queria que você olhasse aqui para a câmera e mandasse um recado para o Hendrik. O que ele fez para mudar a vida da família de vocês? Qual é o sentimento de um pai vendo tudo isso acontecendo na vida de um filho? Você meio que pega numa ferida, né? Porque eu sei a dificuldade que foi para chegar até aqui, eu sei que foi que eu passei para chegar até aqui. Eu tentei por várias vezes ser jogador de futebol, não tive oportunidade. Cheguei a vir de Brasília, de pé para São Paulo, não consegui. E Deus me presenteou com um garoto maravilhoso. E eu acho que o abraço que ele me deu lá no Bernabeu, já diz tudo. Então, é difícil falar, sabe? É sentimentos, é emoções. Você acaba voltando lá atrás desde o começo. Então, muito agradecer ao meu filho por tudo, por toda a dedicação, por tudo que ele vem fazendo. Como eu sempre falo, que ele continue sendo esse garoto maravilhoso que ele é. Que jamais ele mude a essência dele. É o que eu peço para ele. E a Deus. Deus, ele... Se não fosse Deus, nós estaríamos aqui. Tenho certeza que, se talvez eu fosse jogador de futebol, eu não estaria preparado para tanto sucesso. Então, Deus me preparou para que eu pudesse educar meu filho juntamente com minha esposa. Então, agradecer a Deus, primeiramente, e depois ao meu filho. Parabéns, sucesso. Caiu, caiu. Uma palavrinha rapidinha. Parabéns pelo título. O Palmeiras perdeu a Supercopa lá em fevereiro. Imagino que tenha abalado um pouquinho o elenco, um pouquinho as estruturas. Mas hoje o Palmeiras mostra que retomou a confiança e mostra que é o verdadeiro campeão do Estado. O que você pode falar para quem te criticou naquele momento, de outras torcidas, da torcida do Palmeiras? Qual é a resposta que você acha que o Palmeiras deu hoje? Nada. O título responde por si só. Acho que tudo isso daí já é uma página virada. A gente sempre tem que olhar para frente. Vamos comemorar junto com essa família, com nossos familiares. E depois temos que virar essa página também e seguir trabalhando para conquistar e competir pelos outros títulos que tem no decorrer da temporada. O Caio, como é chegar e já ser campeão? Você acha que é muito importante? A torcida fez uma grande festa hoje. Vocês conseguiram o resultado. Como você vê essa conquista logo no início da temporada? Eu fico muito feliz de chegar e ser campeão com essa camisa tão maravilhosa que é. É importante também para a equipe, para também ter uma confiança no decorrer das outras competições. Mas é seguir trabalhando e continuar em busca de mais títulos. O Caio, nessa temporada você chegou para ser lateral esquerdo, só que o Abel até falou na coletiva que você ia ficar bravo porque ele ia te escalar um pouco mais na frente. Como é que foi isso para você? Ou para você estar sendo tudo natural, bem tranquilo nesse começo do Palmeiras? Tudo é adaptação. Ano passado eu joguei mais de lateral esquerdo, mas eu jogava bastante avançado no esquema do professor Donival. E aqui ele estava fazendo a mesma coisa. Eu treino nas duas posições e quando ele me acionar eu vou estar preparado e trabalhando cada dia que passa. E já tem alguma meta estipulada ou as duas competições, três aliás, que vêm pela frente vão ser disputadas igualmente? Tem uma preferência? Com certeza, aqui é a Palmeiras. Todas vai ser prioridade e nós vamos em busca de todas as taças. Parabéns. E aí Bruno, Palmeiras foi campeão. Para você, fica um sentimento, não amargo, porque você começou a temporada e teve a lesão que não conseguiu jogar. Como é que foi para você acompanhar esse título de fora? É muito triste pela minha lesão, mas feliz pelo título. O atleta nunca quer se machucar, mas quem sabe todas as coisas é Deus, né gente? Mas eu tenho que agradecer a Deus por esse título e agradecer também meus companheiros que me recebeu muito bem. Principalmente com a minha lesão, eles me deram a maior força. E se Deus quiser, eu vou estar logo lá no campo para ajudar eles. E para o torcedor que quer te ver em campo, como que está o seu processo de recuperação de lesão? Já está perto? A gente já viu algumas fotos de você treinando com bola. Atualiza aí a galera que quer saber. Então é isso, né? Estou treinando com bola já, graças a Deus. Tem um pouco de dor ainda, mas se Deus quiser ir logo logo, você vai passar e eu vou poder estar em campo para ajudar meus companheiros. E para a importância para você já chegar e já ser campeão, está contagiado com essa galera. O Romulo, a gente viu que ele não pôde participar com o Palmeiras, mas já está... E ele fala, eu já me sinto como se estivesse aqui há muitos anos, porque a galera é muito receptiva. É isso que você sentiu? Não, mas é, como eu falei, né? Todo mundo me recebeu muito bem. E mesmo com a minha lesão, eles foram fundamental, está sendo fundamental na minha recuperação. Porque parece que eles me conhecem há mais de 20 anos. E eu acho que é isso, né? O jogador tem que chegar, todo mundo tem que abraçar bem para eles se sentirem já em casa e se adaptarem o quanto antes. E em relação à estrutura do Palmeiras, Bruno, todo mundo que chega a falar, pronto, realmente é muito diferente. E você, que também chegou, é isso mesmo? Não, é, é diferente. Tudo que fala é verdade. É, tudo que fala é pode acreditar que é verdade. É uma estrutura espetacular. Quando eu vi, pô, eu falei, caramba, que estrutura. Eu estou no maior do Brasil mesmo e, pô, muito feliz. E Bruno, como vai ser agora você voltando de lesão, se Deus quiser, muito em breve? O Hendrick se despedindo, mais o Flock Lopes vivendo uma fase excepcional. Como você acha que vai ser esse seu processo e, principalmente, um processo pessoal para você? Como você acha que você vai se preparar para essa concorrência saudável e natural de um grande clube? Claro, com certeza. A concorrência tem que ser saudável, né? Mas, com certeza, pensando para ajudar principalmente o Palmeiras, que é o mais importante. Eu acho que o nosso grupo é muito família, sabe? O Abel fala sempre isso, que é família. Eu acho que não tem que ajudar o outro. E estou aqui para ajudar, ajudar o Palmeiras da melhor forma possível e ajudar meus companheiros. Sim, parabéns. Muito prazer, Flávia, como é que você está? Felipe, como é para o gol marcar o gol que saiu o título para o Palmeiras? Muito feliz, muito feliz por o gol. Por meus companheiros também, que fizemos um trabalho muito grande para conseguir a conquista do Palmeiras. E em sua carreira, você não fez muitos gols, mas o Palmeiras já fez dois gols. Como é para você fazer esse trabalho que está fazendo o jogador? Para pisar mais na área, fazer mais gols? Ele precisa que eu chegue mais na área, ou também precisa que fique mais atrás. Mas eu faço o que ele me manda, que é o melhor que ele me manda. O que é esse, Flávia? Você está acostumbrado a fazer gols? Ou aqui em Palmeiras é uma coisa que o Abel te pedir muito e tem mais ganas de fazer do que o Racing? Ou é uma coisa que é para você, bueno, eu faço gols e já está? No, no. No Racer, no último tempo, eu fiz um pouco de... vários gols, e... se eu Não foi mal de cabeça, mas, mas né, Abel não me pide isso. Eu pide que... que juegue como mas sei e que faça o melhor E agora com esse gol de título de Paul Stone, como crees que vai ser a competência entre os outros jogadores, na linha de meio... Como sientes que vai ser isso? Sientes que vai ser o primeiro plantel? Ou sientes que vai ser no franquillo? alguma vez? Como são as conversas que você tem hoje? São competências sanas, o jogador que tem no campo, quando eu toque estar no banco vai ser o melhor porque essa é uma competência sanas. Um dia vai ter que estar dentro, outro dia vai ter que estar no banco mas sempre onde eu toque vou tentar dar o melhor. E, Aníbal, como é sua relação com a torcida? Porque você chegou há pouco e todos te amo, vi tanto nome. Como você se sente recebido por a torcida de Palmeiras? Ah, o primeiro dia que eu cheguei, principalmente a gente do clube me recebeu muito bem, a torcida também. Então, isso é muito lindo para mim. Obrigado, Aníbal. E aí, Luiz, mais uma vez entre a Tires e a Tires e a Tires e a Tires e a Tires. E aí, Luiz, ali no final a gente pegou uma resenha sua com a Abel, vocês dois comemorando bastante. ele fazendo algumas brincadeiras com você. Queria saber qual que foi essa brincadeira, qual que foi essa conversa, esse momento íntimo entre o jogador e o técnico mais uma vez? E meio que ele já começou falando do lance ali que era para ter acompanhado o lateral. E saiu uma jogada perigosa ali do Santos e ele veio falar comigo que era para acompanhar. Mas também ele parabenizou pela partida mais uma vez. E eu falei só agradecer a ele e pela comissão pela confiança. E você está sendo bastante sondado por muitos clubes europeus, muitos clubes de outros lugares. Queria saber qual é o seu sentimento com o Luiz Guilherme? Você quer construir mais coisas aqui em Palmeiras? O que você acha que vai chegar esse momento de conhecer algumas áreas, de explorar algumas coisas? Porque você é um menino muito valentoso e merece isso também. Estou focado no Palmeiras, é o clube que me revelou desde os meus 11 anos. Desde que eu cheguei aqui. Estou focado no Palmeiras para descansar, comemorar. Aqui em Quinta já tem mais uma batalha. Estou sempre focado no Palmeiras. O Luiz Guilherme, você conseguiu o seu jogo com os dois. Será que esse ano vai ser o jogo com os dois? Será que esse ano vai ser o jogo com os dois? Será que esse ano vai ser o jogo com os dois? Como teria sido esse ano que vai começar? Eu me preparei muito desde quando acabou o Brasileiro. Nem tive férias e ali treinando. Porque ano passado foi um pouco difícil, simplesmente por conta das lesões. Espero que esse ano possa ser ainda mais feliz. E aí Lázaro, você foi uma surpresa na escalação de hoje. Você foi muito elogiado pelo desempenho na Libertadores e hoje o Adote colocou no titular. Como foi isso para você? Isso já estava sendo treinado durante a semana ou foi uma surpresa até para você? Como eu já falei nas outras entrevistas também, surpresa não. Porque a gente que está no Palmeiras, a gente tem que estar preparado para tudo. A gente sabe muito bem que todo mundo jogou o tempo na escalação de começar a jogar. Então, quando soube, fiquei bastante feliz. Na hora que começou o jogo, era só dar meu melhor. Infelizmente, eu consegui fazer o gol ali. As duas oportunidades que teve. O que vale também é o título. Rapaz, ela está bastante feliz. Então, isso aí é incrível. Que seja o primeiro de muitos. E como é trabalhar com o Abel? Você chegou no início desse ano e já está ganhando seu espaço. Você faz mais de uma opção, que é algo que o Abel gosta bastante. Como tem sido esse contato com ele? Ah, tem sido muito bom. É um treinador que todo mundo sabe muito bem. E eu, em pouco tempo, já estou vendo também. Não só ele, mas com uma comissão também. O grupo também é incrível, maravilhoso. Então, estou bastante feliz por tudo isso. Pelo dia que a partição nos abençoou. Então, é aproveitado que estou com a gente. E não dá nem para comemorar direito, né? Na semana que vem já tem jogo pela Libertadores de novo. Como é essa sequência que mal dá para comemorar um título e já tem que jogar mais? Tranquilo. Tranquilo. Quanto mais jogos, melhor. Então, como eu falei, o grupo está preparado. Independente de quem vai começar jogando na quinta-feira. Eu sei que a gente está preparado. E sei que esse grupo também, mentalmente, é um grupo top. Quando for para virar a chavinha da fase da Libertadores, ou brasileiro, Copa do Brasil, o que for, o grupo vai conseguir virar muito. E, Lázaro, pela Libertadores você acabou atuando um pouquinho ali como meia. Sim. Aí o Luiz Guilherme atuou mais pela ponta. E vocês dois meio que inverteram ali a posição. Eu queria saber quais são as conversas que vocês têm com o Abel sobre isso. E onde você se sente mais confortável jogando aqui no público? Eu me sinto bem jogando ali nas posições que eu gosto bastante. Às vezes, jogando como falso 9 ou jogando como 10 ali também. Ou então jogando como ponta ou na ala também. Não tem problema nenhum. O importante é estar ajudando a equipe da melhor maneira possível. Então, se eu estiver ajudando, se eu estiver contribuindo, é o que eu quero. Parabéns. Com certeza. Qual o sentimento ter sido destaque do Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino? Aí o Palmeiras elimina o Novo Horizontino e no dia seguinte você já veste a camisa do Palmeiras já disputando esse título. Imagino que na sua cabeça tenha passado muitos filmes e eu queria que você retratasse um deles. Então, eu estava no meu ciclo ainda no Novo Horizontino. Se eu te falar, acho que ninguém esperava que sairia uma semifinal entre Novo Horizontino e Palmeiras. Mas eu tinha meu compromisso com o Novo Horizontino. Eu fiz o meu melhor dentro de campo aqui no Allianz. E já estava certo que, se não acontecer o Novo Horizontino, eu já me apresentasse aqui no Palmeiras. E não foi de outra maneira. Eu apresentei aqui, visto a camisa do Palmeiras, agora é um novo ciclo que se inicia aqui. Estou muito feliz, muito grato. Muito feliz por esse título tão importante aqui também. Pô, Ramon, e como foi para você? Porque você joga com o Novo Horizontino, o dia seguinte já está com o Novo Clube, já viaja para a Argentina. Como estão sendo esses dias seus como novo jogador Palmeiras e hoje já campeão? Pô, todo mundo me recepcionou muito bem aqui. Eu acho que todo mundo me acolheu muito bem, em geral mesmo. E parece que eu já faço meses que eu estou aqui. Todo mundo me acolheu, estou trabalhando, já conheci todo mundo. Então, essa ideia é muito importante para a sequência. Então, muita coisa para assimilar também. Mas eu acho que estou me adaptando muito rápido, estou tranquilo. Agora é só empenhar dentro de campo, fazer meu trabalho. E, Ramon, para fechar, você acha que essa concorrência saudável com o Veiga vai ser benéfica mais para ele ou mais para você? Você chegando em um clube precisando ter a garantia da posição e ele sendo alvo de algumas críticas no início dessa temporada pelo desempenho. Você acha que essa concorrência saudável vai beneficiar os dois ou mais você ou mais ele? Então, eu acho que essa decisão tem mais a não ser do Abel. O Abel pode colocar, o Veiga pode colocar eu, ele pode colocar nós dois, eu acho. Mas isso daí vai da decisão dele. Então, eu pretendo fazer meu trabalho aqui. Eu pretendo fazer meu trabalho, mostrar o meu melhor. O Veiga também é um cara que me recepcionou muito bem aqui. É um cara que, pô, me ajudou bastante e está me ajudando ainda. Então, eu estou bastante feliz. Então, somos dois caras que não têm concorrência, eu acho. São dois caras trabalhadores que buscam fazer o melhor dentro de campo. E, Ramon, você se considera campeão que estava com o time hoje? Como é esse sentimento, né? Cara, eu fiz o meu trabalho no Novo Horizontino, né? Eu tive o respeito com o Novo Horizontino. Tive o respeito com o Palmeiras também em não receber a medalha. Só estou usando a camisa. Mas eu estou bastante feliz com o título. Hoje eu faço parte do Palmeiras. Estou bastante feliz. E eu posso te dizer também que eu faço um pouquinho, um pouquinho de parte do Palmeiras, né? E poder estar trabalhando com o elenco já. Então, poder estar junto. Muito feliz. Continua. O Palmeiras é rápido. Como se vai ao seu joelho? O que você está sentindo? Então, estou sentindo uma dorzinha, né? Bem leve, graças a Deus. Amanhã eu vou fazer o exame para ver o que deu. Mas, se Deus quiser, não vai dar nada. A gente espera que não. Porque quinta-feira já tem um grande jogo. Ô, Mike, nessa final você salvou um gol em cima da Aline e quase fez o seu, né? Como é que foi para você esse jogo? Hoje você não teve o Marcos Rocha jogando pelo seu lado. Como é que foi para você esse duelo de hoje? Então, só deu troco, né? No primeiro tempo o Gil tirou uma bola minha em cima da linha. Aí no segundo tempo eu pude estar ali no momento certo, na hora certa. E graças a Deus pude tirar aquela bola. E, como você disse, quase que eu fui depois aqui fazer um gol. Não saiu, mas o que vale é o título e graças a Deus conseguimos conquistar. E, Mike, mais uma medalha no peito, mais uma taça conquistada. Esse grupo que não para de conquistar, não para de vencer. Como fica depois a motivação, depois de ver que tantos quadros na parede do setor vocês já colocaram para seguir vencendo e buscando cada vez mais recordes? Como todos nós sabemos, a motivação vem de dentro da gente. Sabemos que fomos campeões agora mais uma vez, conseguimos mais uma história. Mas daqui a pouco já vai ficar para trás, né? Temos mais três campeonatos para disputar e vamos correr atrás desses objetivos. e que, se Deus quiser, chegar lá na frente e ser campeão de um dos três. E, Mike, para muitos hoje você foi um dos melhores jogadores do Pomegas nessa final. E não só hoje, mas nesse início de temporada e nas últimas também. Você é um dos mais regulares, inclusive eu acho isso pessoalmente. Como é para você assumir esse posto? Assumir esse posto de um dos melhores jogadores, um dos grandes novos do Pomegas? Te agradeço, né? Agradeço pelos elogios. É verdade, o Palmeiras tem grandes jogadores, né? Como Henrique, Viga, mas, como eu digo, trabalho bastante, treino bastante para chegar dentro de campo e dar o meu máximo, né? Poder ajudar meus companheiros. E graças a Deus estou conseguindo. Eu até brinco com os meninos, né? Às vezes quando não dá na técnica, vai na raça. Então, graças a Deus hoje pude fazer mais um grande jogo. Pude ajudar meus companheiros. Graças a Deus eu saí com mais um título no peito. Bonita medalha, parabéns. Olha aí, galera. O palco do título. O palco do título Paulista do Palmeiras. Estamos aqui. Que lugar. Que sentimento. Eu sou今日は Hilbert Paulista do Palmeiras. Marinho detox! Habit activities. Be 이용etas do Palmeiras. O palco do título. Obrigado.